DJ Victor Ah, cuidado que o mundo tá moiado Cuidado, um olho no peixe, outro no gado Ligeiro cautela no sapato Mas cuidado, cuidado Que vários querem pagar de aliado Mas quando me arrasa do carro Minha mãe falou pra mim ter cuidado Cuidado Foi nesse bagulho de downtown Que eu vi o Toninho do boteco Morrer sem poder no aniversário do seu neto Gritando trucado na mesa panqueta Gritando trucado Foi de tanta K2 que o menor já foi Morreu antes dos 15, tem nem padre Coitado no prédio De tanta K2 que o menor já foi Morreu antes dos 15, tem nem padre Pra quem se o menor Te ver assim dá mó dó Não queria tá te vendo assim Te vendo assim Cê podia ser melhor Cê podia sair do pó E como a Fênix ressurgir E como a Fênix ressurgir Não pra mim Pra você Preciso querer Caso contrário Cê nada vai ter Caso contrário Não vai acontecer Deus me usou Pra dizer Que ele ouvi você E que nada de mal Mas vai te acontecer Nada de mal Mas vai te acontecer Pra quem se o menor Te ver assim dá mó dó Não queria tá te vendo assim Te vendo assim Cê podia ser melhor Cê podia sair do pó E como a Fênix ressurgir Só queria acordar Ver tudo isso mudar Desse sonho despertar E chora Um amanhã ao encontrar Seu menino já sem ar Deixou a ilusão levar E agora Vendo tanta maldade e ódio Dominando tudo Quem não tem tira de quem tem Leva a vida junto E disfarçado e baseado Tá o fim de alguns quebrada Buscando em ficar brisado E vai pra outro mundo A esperança acabou E não tem mais depois Mais um menor Da quebrada se foi Por uma droga Se deixou levar Ilusão criada Pelo cador Senhor Eu sei que cê ora Pedir pra mim abençoar Cê vai livrar E afastar meus irmãozinhos do fim Quero ver ele Cheio de ideia Correndo pelas vielas No rachinha da favela Ouvindo o pagodinho Senhor Faça por todos O que um dia fez por mim Num dia de chuva Traga sol Seja meu Deus Nosso farol Quero de volta Os menores E ganharam por aí O mundo tá mudado Criança se perde Vendo a internet O povo alienado Idolatrando verme Vejo um pouco de tudo Pelo lado leste Vários se foi Não vão E deixou os pivete Raiou mais um dia O quadrado Pra quem tá trancado Um dia vai chegar Na quebrada O tal do gelado Que já tá brecado De tanto matar Quantos eu vi cair De desandar no pop Solta o pagodinho Que o verso é bem melhor Não vem pra instruir A mente dos menor Pensa em evoluir Que o crime é bem pior Vê Os pobres na banqueta Revolta Pra vir na letra E poder relatar E pros lado de lá Playboy tira de letra Onde o scope Não entra pra esculachar E vem aqui pra ver Nossa realidade Dentro da comunidade É pouco pra entender E vem aqui pra ver Crianças sem estudo Várias famílias de lutos Rouba pra comer E vem aqui pra ver Onde exala humildade O salve pra maloqueira Já luta pra vencer E vem aqui pra ver Diamantes no bar É vários talentos raro Criar de SP E vem aqui pra ver DJ Piktok DJ Piktok D Marcos Os pobres nos rojas O Adobo O Adobo E vem aqui pra ver